No vídeo de hoje nós decidimos comprar outro palhaço assustador Quem me acompanha sabe que recentemente eu soltei esse vídeo aqui E na boa foi um dos vídeos mais assustadores e bizarros que eu já gravei em toda a minha vida Não Renaldo, de novo essa ideia mano, você lembra como é que foi a última vez mano, não deu muito certo não Ai gente, pelo amor de Deus, é só um palhaço, vocês ficaram com medo à toa À toa? Que à toa Jesse, é porque você não tava aqui no dia Tem um tempinho desde que a gente comprou o último palhaço E na época Jesse, a gente tava até pensando que era um brinquedo Eu vou tentar entrar aqui no mesmo site que a gente comprou o último Inclusive pra gente ver se esse site ainda tá no ar Bom gente, acabei de entrar no site e... Mano, é impressão minha ou deram uma repaginada nesse site? Tá diferente da última vez mano Tá totalmente diferente mano Tem aqui as opções e nessa primeira página a gente tem dois palhaços Mano, dessa vez os preços estão bem mais caros Tem esse aqui Shadow, expert em gargalhadas assustadoras Gosta de brincar de esconde-esconde e faz tudo por um amigo Embaixo a gente tem outro que chama sombrio, palhaço sem graça Gosta de ficar sozinho, sem ninguém atrapalhar, além de ser chato Palhaço alma, palhaço que já se foi, ficando apenas a alma Não consegue se levantar e só fica assistindo filmes de terror Riso do abismo, palhaço risonho porém estranho Gosta de astrar as pessoas e se alimenta de larvas vivas Eu tô achando que vocês tinham razão, esse site é um pouquinho assustador Ó, e eu acho que a gente deve comprar o mais caro, ele deve ser melhor Mais caro? Mais caro é o Shadow Todo mundo vota nesse Shadow aqui? Mano, por mim pode ser Tá, é só clicar aqui e pronto gente, acabei de comprar Gente, da última vez que a gente comprou um palhaço nesse site Por incrível que pareça ele chegou no mesmo dia Ele chegou de madrugada, então eu imagino que dessa vez não seja muito diferente Eu vou até posicionar a câmera aqui, porque eu não sei o que pode acontecer E qualquer coisa estranha ou diferente que aparecer, eu volto pra contar pra vocês Eu acho que chegou Caramba, mano, mas não tá parecendo um palhaço Isso é uma pessoa com uma máscara, não é um palhaço que a gente comprou não Mano, isso deve ser um bandido, é algum trote, Arnaldo Caramba, olha isso, mano E aí gente, será que a gente já atende? Ah, mano, eu não sei não, se a gente atender e for um ladrão, vai entrar na nossa casa Olha, velho, ele tá olhando pra um lado e pro outro Mano, eles são ladrão, velho Não, vamos abrir, tá todo mundo de acordo pra gente não abrir Não abrir, óbvio Ele sumiu Ele correu, mano Ele correu? Correu, sumiu Pior que lá embaixo não tem ninguém mesmo, mano Caramba, mano, realmente Mas, olha, parece que tem alguma coisa ali Caramba, tem mesmo, parece que tem alguma caixa Arnaldo, existe um mundo também que era só um entregador e a gente tava achando que era ladrão Entregador é essa hora, Vini? São meia-noite Realmente, não faz sentido nenhum entregador entregar alguma coisa nesse horário Se vocês dois descerem comigo, eu animo a descer pra gente ver que encomenda é essa Será que é uma boiteia? Ai, mas ele não tá lá, né? É, mano, o problema é que realmente tem uma caixa De qualquer forma, a gente uma hora vai ter que ir lá tirar essa caixa Eu também, ele já foi embora Não vai ter risco nenhum Então, Fluminaldo, a gente anima Olha isso Tem realmente uma caixa gigantesca aqui Não abra E tem até umas marcas de mão Uma tinta vermelha, uma coisa bem esquisita Eu, sinceramente, nunca vi uma encomenda desse jeito Ai, gente, eu tô com muito medo Eu acho que a gente não deve abrir isso Tem alguém aí? Quem que deixou isso aqui? É, gente, pelo visto não tem ninguém mesmo Mano, eu vou abrir então Calma, calma, Vini, calma Mas a gente precisa ver, Arnaldo Calma, ei, a gente queria, queria... Fala alguma coisa, Vini É, 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 você é o Sheldon Sheldon, Sheldon, não, é Sheldon É, Sheldon Ai, eu tô com medo, Arnaldo É Sheldon E eu vim pela sombra Aqui, eu acho que a gente, que a gente fez uma comprinha errada Errada, não É ter como devolver Sheldon Por que errada? Errada é por quê? Eu vim ser amigo de vocês, Reinaldinho Amigo, né? Amigo, pode ficar amigo de longe Inclusive, essa é minha nova casa? Na verdade, não É grande Essa é a minha casa, inclusive É muito... Não vai por aí, não Ei, Sheldon Ele entrou, Reinaldinho E essa história já se repetiu antes Ai, o que a gente vai fazer? Eu não sei, eu não sei Vamos atrás dele, mano Olha, por que ele tá subindo ali? Ai, mano, esse me lembra muito aquela última vez, Reinaldinho Vamos Ô, Sheldon, a saída é pra lá É só você voltar pra trás? Não, nós vamos brincar Venha, Jesse, venha Eu brincar com você? Ele sabe isso, o nome da Jesse? Por quê? Realmente, como que ele sabe o meu nome? Ô, Sheldon Espera um pouquinho aí, tá bom? Porque a minha mãe não gosta muito que a gente recebe nenhum estranho, tá? Ei, Reinaldinho Vamos brincar Caramba, gente Ele já chegou entrando na minha casa sem nem pedir licença Mano, talvez a gente dê uma chance pra ele, né? Vai que ele é diferente do like Às vezes ele realmente quer só brincar Vamos lá conversar Eu não sei se isso é uma boa ideia Ele não tem cara que quer só brincar, não Vini, vai na frente Vai logo Venha, Vini Eu estou aqui tomando uma sombrinha E você pretende ficar aqui por muito tempo? Venha se juntar a mim Vamos dar um pulo na piscina O problema é o frio, né? Tá muito frio, né? A gente não quer pegar uma gripe Mais frio? A noite está linda É, mas nadar nesse frio não é uma boa ideia, não Já que você gosta muito de nadar A gente pode marcar outro dia, você volta depois Outro dia não, inclusive Reinaldinho O quê? A Maria Luísa não está presente Pera, Maria Luísa, minha mãe? Claro, quem mais seria? Como é que você sabe o nome da minha mãe? Inclusive, Reinaldinho Larissa não está Larissa Tiago Como é que você sabe o nome dos meus amigos? E tá entrando Entrou Tá igual a última vez, mano Tá a mesma coisa, hein? Só que pior, ele sabe o nome de todo mundo É o Shadow Reinaldinho, controle da televisão Onde está? Tá, tá, mas Mas, mas Televisão você consegue ver em qualquer lugar Você não precisa ver aqui na minha casa, né? Mas essa é a minha nova casa Na verdade foi um engano, tá? Um engano? A gente não comprou você pensando que você ia vir pra morar aqui Não assim, engano? Não querem ser meus amigos? Mas de querer ser muito inconveniente Você não tá muito folgado, não, ô Shadow? Ele tá folgado demais, então Ô Shadow Deixa eu te fazer uma pergunta Como é que você sabe o nome dos nossos amigos? Sabe o nome da Jessie? Sabe o nome da minha mãe? Reinaldinho, estou com fome O que é aquilo na barba dele? Ai, mano Não vou deixar ele pegar o que ele quiser Porque às vezes você sempre vai embora mais rápido Shadow Mano, ele sumiu? Pera Você escutou esse barulho? Escutei A comida estava uma delícia Como assim, ô Shadow? Você estava comendo a comida do cachorro? Muito boa a sua casa, Renaldinho Já comeu, né, palhaço? Agora você pode, por favor, se você quiser voltar pro lugar que você... Vamos brincar! Não, tá tarde, tá, tá, tá A gente tem que dormir cedo, né, Vini? Dorme cedo! Dorme cedo... Ô Shadow, é porque a gente aí tá dormindo, entendeu? Eu cuido de vocês Ele comeu toda a comida da Belinha Esse palhaço tá realmente folgado demais Caramba, Naldinho, olha isso, mano Shadow? Amigos, venham Venham, venha, venha, Vini, venha Estamos aqui Que tal brincarmos de esconde-esconde? Vocês contam e eu me escondo Essa não é uma boa ideia, não Eu também não quero Shadow! Shadow! Desde o início ele tá falando em brincar Vamos brincar logo, que às vezes é só isso que ele quer e vai embora É, ele vai embora depois que a gente terminar a brincadeira A gente brinca rapidinho, vai, faz o que ele quer E deixa ele embora É, querendo ou não Brincar de esconde-esconde na minha casa Não vai ser uma coisa tão difícil, né A gente conhece a casa inteira E ele não Vamos contar até 60 Pode esconder, Shadow Vamos contar então 1, 2, 3, 4, 5, 17 Tá bom, tá bom, tá bom Ele nem vai saber Vamos que a gente encontre ele mais rápido Vamos procurar ele então E se algum de vocês ver ele ou ver alguma coisa estranha Grita que todo mundo vai ajudar então Pode ser? Combinado, mano Mano, eu vou começar olhando aqui pelo estúdio Ai, eu tô com medo demais, mano Sheldon 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 Nem sei como que fala o nome dele Mano, sinceramente, eu não sei se foi uma boa ideia a gente se separar Eu também tô dando mole, né? Agora sim, bem melhor Preciso olhar com calma, mano Ele pode estar escondido em qualquer lugar e me assustar Sheldon É, eu tô indo, tá? Eu tô indo Sheldon Palhaço Ah, caramba Uma peça de Lego caiu O problema é que tudo que faz barulho agora assusta a gente Gente, eu nunca imaginei que eu ia brincar de esconde-esconde com um palhaço assustador Me lembrem de nunca mais fazer isso Sheldon Você tá aqui Olha, ele não tá mais na cadeira que ele tinha vindo antes Sheldon Eu vou te achar, hein? Eu vou olhar ali atrás dos arbustos Porque pela cara dele parece que ele se esconde bem Você tá aí? É, atrás das árvores ele não tá Sheldon Ei, cadê você? Quer saber de uma coisa? Vou procurar no meu quarto Sheldon Essa porta tá aberta Essa aqui também Essa é a única porta fechada Talvez ele possa estar aqui Ei Sheldon Talvez ele possa estar atrás da cortina Ah, não Dentro do guarda-roupa Também não Deixa eu dar uma olhada aqui nesse banheiro Definitivamente o palhaço não tá aqui no quarto do meu irmão Deixa eu dar uma olhadinha nesse outro quarto aqui Talvez debaixo da cama Que coisa bizarra é essa? Olha isso Porque aqui tem um manequim Literalmente com a minha roupa E até com uma viseira na cabeça Debaixo da cama O único lugar que eu falto a procurar É o meu antigo quarto Só que esse quarto, mano Meio que virou um quarto de bagunça Aqui nesse lugar Não tem nem espaço pra parar se esconder A menos que ele tenha se escondido dentro do banheiro Mano Help E um monte de mão vermelha No espelho todo do meu banheiro Não Isso não faz parte de uma brincadeira de esconde-esconde Isso não faz Gente Vem cá Olha esse banheiro Cadê a Jessie? Você viu ela? Ela pode estar sozinha Será que o palhaço pegou ela? Será que ela escreveu isso? Eu não vi ela Tem um tempinho que eu não vejo ela Não precisa se chamar ela, Enaldo Isso aqui é muito estranho, mano Help, mano Só tem nesse lugar ou tem nem outros? Mano, não faço a menor ideia Assim que eu vi isso eu gritei pra vocês Jessie Jessie Oi, Enaldinho Jessie Vem cá Corre, corre rápido Ainda bem Você achou ele? Você tá bem? Tô Não tem nada de ruim acontecendo com você, não, né? Não, não aconteceu nada Eu tô em choque Eu tô muito em choque De verdade Gente Olha isso O que é? Eu vou embora Calma, Jessie Calma, calma Dessa vez tá muito pior que a outra De verdade, de verdade mesmo Isso tá parecendo a mesma coisa que tava na barba dele Ah, para com isso, Jessie Não invenda moda, não Por favor Não tem nada a ver Olha, gente Isso realmente tá muito estranho Eu acho melhor a gente ficar bem junto agora E continuar procurando em nós três juntos Sem nos separar Também acho melhor, Enaldo Vamos ficar junto o tempo todo Me fala aonde vocês É a Belinha latina Será que ela viu alguma coisa? Não Você viu alguma coisa, Belinha? Mano, com certeza isso deve significar alguma coisa Ela não deve estar na atina à toa Aquele palhaço veio e comeu sua comida Por isso você tá estressada, né? Enaldinho Enaldinho Olha lá, mano Mano do céu O que que tá acontecendo aqui, gente? E o problema é que eu não vi ele passando aqui hora nenhuma Como que ele fez isso? Será que só algum tipo de pista? A Belinha começou a latir em frente a essa porta aqui Caramba, mano Era isso que você queria me mostrar, né, Belinha? Inacreditável, mano Ele deve ter feito isso pela casa toda, mano Será que ele tá realmente sozinho? Ai, filho Nem me fala de ter outro palhaço aqui Porque só esse já tá acabando comigo Mas é porque a última vez a gente não viu pra onde o like foi E se ele tiver vindo junto com esse daí? A gente quer saber? Eu não vou desgrudar de vocês Porque eu não fico aqui sozinha nunca mais na minha vida Calma Pronto Tem mais de uma hora que a gente já tá procurando esse palhaço pela casa E não sei se você sabe Mas shadow em inglês é sombra Ele pode estar escondido em qualquer sombra Em qualquer lugar Já são duas horas da manhã E até agora nem sinal Que isso, mano? Por que a luz apagou do nada? O que que aconteceu? Pera, tem pelo menos a luz da câmera Mano, pelo barulho que deu A luz caiu Vamos então na caixa de máquina Pra poder ver o que aconteceu Não, Bernardinho Eu não vou ter coragem de sair daqui, não Ô, Jess, mas se você ficar sozinha é pior Você tem razão Tem que ficar aqui sozinha Eu vou com vocês, eu vou A casa inteira tá apagada A caixa de energia fica na cozinha Não, sinceramente eu tô com muito medo de abrir essa porta Mas é necessário Parece que tá limpo Ah, Arnaldo Arnaldo Olha isso, mano Ele com certeza passou aqui, mano Foi ele que apagou Então foi ele que realmente fez todos os desenhos Caramba, mano Esse aqui é o quadro de luz da minha casa E você tá com essas mãos e com essas manchas todas Realmente, ele que desligou a energia da casa Ai, mano, isso aí quer dizer muita coisa, hein Não tá me cheirando bem, Arnaldo A gente precisa resolver isso, gente Não dá pra ficar nessa casa com tudo apagado É, eu sei mexer nesse negócio E pelo que eu tô vendo aqui Mano, tá tudo ligado Não faz sentido não tá funcionando Pera O que é isso aqui? Calma Mano, olha isso aqui Ele tá até queimado A luz da minha casa não acabou de bobeira O palhaço deve ter usado esse garfo pra desligar a energia de toda a minha casa Arnaldo, pelo amor de Deus Esqueça essa casa Vamos embora daqui Você não tá vendo o que tá acontecendo aqui, não? A Jess tem razão, mano Eu não vou ficar aqui nessa casa pra pagar pra ver, não Eu vou pegar o carro e vou embora dessa casa Antes que seja tarde demais A gente chama a polícia, faz alguma coisa depois O que não dá é pra ficar aqui com esse palhaço à solta E a casa toda escura Pera, gente O meu carro tava bem ali Eu não tô ficando maluco Eu deixei o meu carro ali de manhã cedo Ele tava ali o tempo todo Pra onde que ele foi? Vamos embora a pé, mano Vamos ficar esperando o carro, não Vamos embora a pé mesmo É, eu te concordo, Arnaldinho Vamos Vamos, mano Pera aí, Arnaldinho Esse carro que tá ali na porta não é o seu? Realmente Eu não lembro de ter parado ele aqui embaixo Que estranho, mano Caramba, menos mal Significa que eu que tava ficando maluco mesmo Eu devo ter parado o carro aqui embaixo o tempo todo Ah, Arnaldinho, não sei, mano A gente veio pegar a caixa A caixa continua aqui O carro não tava aqui Eu me lembro muito bem disso O carro tava lá em cima Não veio sozinho, não Ah, Vinha, não sei não, mano Tenho certeza que quando a gente veio pegar a caixa O carro não tava aqui na minha cabeça Eu posso ter parado o carro aqui e esquecido, velho Mano, eu tenho certeza absoluta Tanto que na câmera, aquele cara que a gente achou que era o ladrão Nem pegava o carro no fundo Ah, Vinha, quer saber de uma coisa? Você tem que parar de ter esse pensamento A gente tem que agradecer O nosso carro apareceu E eu vou embora daqui com ou sem vocês, tá bom? Com ou sem vocês eu vou... Me encontraram O que eu te falei? Eu sabia Gostaram? Gostaram? Da brincadeira? Brincadeira? Você simplesmente apagou a luz da minha casa inteira É uma pegadinha Pegadinha? Sim Isso tem cara de pegadinha pra você? Com certeza não Sinceramente, ô palhacinho Isso não é brincadeira que se faz não Pegar a cara dos outros assim Sem avisar Brincadeira? Ah, brincadeira Bini Que tal uma brincadeira? Olha o que eu sei fazer Isso não é hora pra fazer Ah, gracinha não Vamos brincar A gente não quer brincar não Não fique bravo, Hinaldinho Não precisa São só malabarismos Quer saber? A gente perdeu paciência com você Some daqui agora Isso não é brincadeira que se faz não Pega a cara dos outros Riscou os espelhos, vidro e tudo Some daqui agora E não aparece mais não Bora, Hinaldo Volta aqui, Vini Vini, você que tô aí Rinaldo, acelera Acelera Acelera, Rinaldo Por que você fez isso, Vini? Ah, mano, tá tão ruim, velho Eu pedi a paciência aqui, mano Caramba, mano Liga o carro, Rinaldo Calma, Rinaldo Liga o carro, Rinaldo Tu quer ligar o carro, Vini Só que tá o botão, Rinaldo Você desligou, Vini Não fui eu Acelera Consegui Consegui Deu marcha Deu marcha Por que você foi confrontar o palhaço, velho? Eu pedi a paciência com ele, mano Ele pegou o seu carro Mano, sinceramente Eu não tava aguentando mais, mano Agora a gente tá indo embora da casa da minha mãe E tem um palhaço completamente macabro E muito bravo com a gente Preso na minha casa, sem luz Ai, mano Isso não foi uma boa ideia Vou pro meu apartamento Ele é perto daqui E eu acho que a gente pode passar a noite lá E amanhã de manhã a gente liga pra polícia E dá um jeito em toda essa história Bom, gente Acabamos de entrar aqui no elevador do meu prédio Amanhã, mano A gente resolve a situação, tá? Hoje já deu Eu tô bem aliviado de estar aqui Você deixou a porta da sua casa aberta? Não Eu não deixei a porta da minha casa aberta, não Tá doido? Tem gente aqui? Aninha? Tem alguém aqui? Claro que não, mano Eu preciso de senha pra entrar aqui Não tem como alguém ter entrado, não, velho Mano, não é possível Mas que é isso, gente? Quando parece que as coisas estão ficando tranquilo Alguma coisa acontece, mano Devo ter deixado a porta aberta, então Sem querer, quando eu sair de casa Mas... Não entra de uma vez, não, mano Olha primeiro É estranho demais isso Caramba, mano Pior que a luz da minha casa tá toda acesa Tem alguém aí? Ei! Aninha? Mano, muito estranho, Renato Muito estranho, mano De verdade Não é possível, mano Olá Tem alguém aqui? Não, aqui também tem ninguém, mano Claramente não tem ninguém aqui, gente E também o palhaço nem sabe onde você mora Eu acho que a gente deve jogar videogame e esquecer isso Eu acho que a Jess tem razão, mano Eu acho que a gente tá tão tenso com tudo que aconteceu Que a gente tá vendo problema em tudo Foi só uma porta e uma luz que eu deixei acesa Foi só isso Caramba, gente Que dia bizarro que a gente viveu, tá? Tomara que isso aqui do... Sua casa tá aberta Seja só uma coincidência Não, é claro que é Vamos jogar um pouco de videogame Que eu acho que é o melhor que a gente faz É, Rinaldinho Eu realmente dei uma passadinha na sua casa E peguei uma coisa que é muito importante pra você Mas pra pegar de volta Terá que merecer Caso contrário Essa placa já era... Mano, não é possível O palhaço realmente esteve aqui E o pior é que eu não faço ideia de como eu vou recuperar essa placa E nem do que eu tenho que fazer pra conseguir ela de volta Mano, eu realmente não faço ideia Mas a gente tem que voltar atrás desse palhaço Sua placa não pode ficar com ele Você tem razão, mano Mas se esse palhaço for capaz de entrar no meu apartamento Ele sabe muito mais da gente Do que aparentemente a gente sabe dele Mas ao mesmo tempo que a placa é importante pra mim Eu também acho que a minha vida é mais importante Se todo mundo que te vai ver nesse vídeo Se inscrever no canal E o vídeo tiver mais de 100 mil likes Por vocês Eu vou dar um jeito de recuperar minha placa de volta Não tem nada de tempo Não tem nada de tempo Eu vou dar um jeito de recuperar minha placa de volta